E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Os seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo, porque hoje, galera, é um dia muito especial. Pra quem já acompanha aqui o canal e conhece um pouco dos vídeos que eu faço, sabe que eu tenho um quadro aqui no canal em que eu me visto de mendigo e faço alguns testes aí na sociedade. Às vezes eu me visto de mendigo e revelo que eu tenho uma moto boa, às vezes eu vou, tento comprar alguma coisa vestida de mendigo pra descobrir a reação da pessoa que tá lá na loja. Só que eu tô sentindo, galera, que a roupa que eu tô usando não tá adequada ainda. Eu acho que a gente pode deixar essa roupa melhor, inclusive eu acho que a gente deve, porque já faz bastante tempo que eu uso a mesma roupa do mendigo. Eu vou mostrar aqui pra vocês a roupa atual, o jeito que é. Se liga, vem cá. Abre o guarda-roupa aqui, né? Aqui, ó, pra esse óbvio, a braba. Puxa, que bonito. Isso. Ó, rapaziada, esse aqui é o saco, né, que a gente usa. Isso aqui é uma blusa que um dia eu fui tentar colocar na roupa, mas eu acabei não gostando. Aqui a gente tem outra blusa, né? Tem uma blusa aqui, ó, só que essa blusa aqui acaba não servindo muito em mim. Vocês sabem, né, que eu sou gordo, então não é qualquer roupa que serve em gordo. Ser gordo é complicado. Temos aqui também a nossa toca, essa daqui é raiz. Isso aqui a gente usa, hein? A gente tem aqui uma camiseta, que a gente sempre usa também. E também temos aqui essa calça. Essa calça aqui é raiz, hein, meu amigo? E depois a gente tem aqui o saco, né? Tem uma camiseta que eu andei usando aí também, mas eu acho que não tá legal. Tem nossa cobertinha aqui pra gente se proteger. E o saco de lixo do mendigo andar carregando na rua. A roupa atualmente tá desse jeito, tá ligado? Ó, tem uma calça, tem essa camiseta, né? E a toquinha, só que eu acho que a gente tem que atualizar, tá ligado? Porque já faz muito tempo que eu tô com essa roupa. E essa camiseta aqui, eu não sei se ela tem muito cara de roupa de mendigo. Eu acho que a gente tem que colocar um negócio assim mais top. E a toca, de repente também, a gente tem que dar uma mudada. Então, eu vou fazer o seguinte, tá eu, a Karen e a Bruna aqui em casa. A gente vai sair daqui e vamos montar uma roupa nova pro mendigo da XJ. A gente vai fazer um experimento aqui no canal com essa roupa nova que eu vou montar hoje. E vamos colocar uma meta aqui. Se esse vídeo atingir 50 mil likes ainda hoje, eu vou na rua amanhã já pra gente fazer esse experimento. É um experimento difícil de fazer porque envolve muito risco. Já tive problemas fazendo esse vídeo, então por isso que eu acabo não fazendo sempre, toda semana, entendeu? Dá B.O., galera. Trollar desconhecido na rua dá muito pepina, tá ligado? É bem diferente de eu trollar meus amigos. Porque meus amigos são meus amigos, mas desconhecido não tá nem aí, mano. Fala assim, quem que é esse vestido de mendigo folgado aí? Vamos quebrar aí na porrada, entendeu? Por isso que às vezes eu acabo não trazendo direto. Mas, vamos começar isso aí. O que você acha, Karen? Você acha que tem que dar uma mudada mesmo? Ah, eu acho, né? Vamos mudar essa toca, pelo menos essa blusa. Porque realmente a blusa não tá tão cara de mendigo, né? Tá uma colinha, né? É, uma blusa socialzinha de gola. Será que vai ficar massa? Vai, vamos fazer um look bem calmo. Sabe o que tu acha que ficaria legal? Vamos arrumar uma peruca, né? Daquelas barbas de cabelo. Aquelas Black Power? É. Ah, Karen, pera aí. Vem aqui, vem aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho alguma coisa guardada aqui que vai dar certo, quer ver? Acho que tá aqui, Karen. Ó, uma vez eu ia fazer um vídeo vestido de árabe. Sabe? Vestido de árabe? Vestido de árabe, trolando o povo com a roupa de árabe. Isso aqui é uma barba. Ah, você já tem a barba, meu filho. Coloca a barba aí pra ver o jeito que fica. Tá de brincadeira. Coloca, velho. Você já tem o bagulho já, ó. Nossa, velho. Nossa, velho. Tá caindo na minha cabeça. Essa é de mendigo mesmo, hein? É, então. Olha, você ficou com cara de mendiga. Tá caindo, não cabe em mim. Mas vamos procurar uma peruca, então daí você usa a barba junto. É, pode ser. Vamos ver. Vocês viram que eu já tenho até uma barbinha ali de um vídeo que eu ia fazer uma vez. Eu não fiz por causa das diretrizes do YouTube, né? Porque eu ia fazer uma trollagem me fingindo de homem-bomba. Eu ia fingir que ia jogar uma mochila perto das pessoas no ponto de ônibus. Só que se eu fazer isso, o YouTube corta o vídeo, tá ligado? É perigoso até eu tomar uma penalidade por causa disso. Então eu acabei nem fazendo esse vídeo. É um vídeo do passado que eu acabei deixando quieto. Mas bom, só vou me trocar aqui pra gente sair. Porque eu vou ter que ir no shopping pra ver se eu encontro esse resto dessas roupas. E vamos ver, tomara que dê certo. Você viu o meu traje de mendigo, né? Você acha que tá merecendo uma atualizada mesmo? De mendigo? Ah, eu acho que tá. Já passou da hora. Tem que deixar o negócio mais feio, né? Nossa, bem mais. Tem gente comentando, Bruna, que tá com cara de playboy ainda. Ah, é. O mendigo tem que ser bem acabado mesmo, né? Tem que tá tipo no fim da vida. Exatamente. Eu tenho que tá com muita dó. O negócio tem que tá feio. Ó, mas vai sair e daqui a pouco você vai ver o jeito que vai ficar esse negócio. Eu achei uma barba ali em cima que eu acho que vai dar muito certo pra roupa, sério? Nossa, daí vai ficar top. Vamos com nós no shopping. Vamos no shopping, vamos procurar uns negócios. Você vai ver, vai ficar top. Certeza, né? Passou da hora. Vou colocar o C pra fazer um vídeo de um mendigo comigo aqui, ó. Sei lá, inventar alguma coisa. Uma mendiga? É, dá pra fazer, né? Já pensou? Ah, dá, é. É, nossa, uma boa ideia. Será? Comenta aí embaixo se quer ver eu com mendiga. Eu tive uma ideia aqui, só que eu não posso dar spoiler da minha ideia, né? Porque senão é perigoso, né? Alguém rapitar a minha ideia, mas... Nossa, eu tive uma ideia aqui, Bruna do céu. Não, mas aí... Bom, fala pra galera, ó. Se pegar 100 mil likes, a gente já faz com a Bruna de mendiga. E eu tenho uma ideia quente. Quente! Comenta aí abaixo, mete porrada nesse like aí. 100 mil likezinhos, Bruna. Se vocês querem ver eu de mendiguinha, hein? Sério, rapaziada, nem tinha pensado em colocar essa meta aqui, mas eu pensei bem. A ideia que eu tive aqui na cabeça é uma ideia muito zica. É uma ideia muito top, que vai bugar todo mundo se eu fazer. Então, vamos tentar deixar o like bem alto aqui nesse vídeo. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui, então, e vamos começar a procurar as coisas, porque eu acho que vai dar um pouco de trabalho. Eu não vou deixar você triste, Jack. Você vai comigo. Vamos passear? Vamos passear? Então vem, Jack. Uhul! Olha o jeito que ele fica agitado, só passeando. Ficou muito agitado. Jack, Jack, Jack. Na vez que tem que ir, cacare, porque meu carro ainda tá quebrado. Eu sempre sou a motorista, aí, ó. O Jack confia, tá vendo? Eu vou arrumar pra cabeça. Ô, Bruna, você confia, Bruna? Quer mais confiança que o cachorro? O Jack já tá lá dentro do carro, velho. Olha, tomou meu espaço. Eu tô com um pouco de medo de andar cacare na bolé, viu? Ela é uma pessoa que ela dirige super bem, sabe? Mas, ela é muito truculenta. Então, mete o pé no freio, aí todo mundo toca a cabeça que entra aqui, ó. Ó, eu vou aqui atrás. Que Deus me acompanhe. Vai lá, que faz. Vou pular aqui atrás, aqui. Vem, Jack. Entra aí. Entra aí, Jack. Você quer ajuda? Quer ajuda, cachorro? Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Aí, moleque. Dá um espacinho pra mim, né? Ó, a saculeira tá aqui. Aqui vamos. Graças a Deus, cheguei com vida aqui no show. Amém. Ó, Jack. Jack tá passeando, tá feliz da vida, né, cachorro? Quem gosta de andar, hein? Ele gosta de andar comigo. Olha lá, cheirando tudo. Meu Deus. Cheguei aqui. Agora, só preciso escolher a roupa, né? O que você tá fazendo aí, Bruna? Olha aqui, Mike. Eu acho que esse daqui dá, ó. Eu vim fazer vídeo. Sapato de unicórnio? É, uma pantufa de unicórnio. Ó, vamos pegar minha roupa. Vamos montar minha roupa. Não, mas se você for mendiga, eu acho que tem que ser uma mendiga assim, ó. Mendiga delicórnio. E xilosa, e xilosa. Ah, pronto. E você, cachorro? O que você quer? Me fala. O que você tá querendo? Você tá querendo morder alguém? Hã? Quer morder alguém? Você tá querendo não aprontar, né? Certeza. Pronto, compramos tudo. Agora, vamos voltar pra casa, porque eu quero montar o kit. E vocês vão ver o jeito que vai ficar. Mano, é sério. Vai ficar muito top. Já que a gente já terminou tudo aqui, então, vamos fazer isso. O Matheus acabou de chegar aqui e eu pedi ajuda pra me trocar, porque as meninas não viam o jeito que ficou. E aí, Matheus, você acha que a nova roupa do mendigo tá foda ou não? Mendigo 2.0, tio. Vocês vão ver, mano. Vocês vão rachar o bico dele. Eu já posso virar câmera, será? Ficou top. Ainda não. Tem que fazer uma transição da hora. E esse é o novo mendigo da XJ6. Moleque, eu só quero ver... Tá tendo barba na boca. Eu quero ver a reação das meninas ali embaixo, porque elas não viam eu com essa aqui. Vem com a touca e nem com a camiseta nova, tá ligado? Mano, o kit novo ficou sensacional, tá ligado? Vamos descer ali embaixo pra ver a reação das meninas na hora que elas veem. Eu, desse jeito aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos descer? Ô cara, ô Bruno. Vocês estão prontos pra ver a nova roupa do mendigo? Opa. Tá descendo. Gente, que barba. Não, mas ficou foda pra cá. Fala aí, você não curtiu. Que que é isso, gente? Fala, você não curtiu. Então, mendigão chique. Calma, meu filho, que tem um... Você tem um dinheirinho pra jogar? Não, mas agora você tá melhor do que ela. Cadê sua boca, Mike? Tá aqui, ó. Imagina o mendigo beijando. E eu... Ah, que nojento. Fica nojento. Você quer dar um beijo no mendigo, gente? Você lá diz que mulher gosta de barba, né? Nossa, Mike, mas você ficou realmente mendigo. Mendigo, ó. Agora sim, rapaziada. Eu falei pra vocês que a roupa ia ficar top. Você achou que ficou bom? Não, eu acho que a barba deu um... Dá um abraço aqui, ó. Nossa, a barba deu... Você passou graxa em mim, né? Passou. A barba... A barba deu um diferentão. O negócio ficou zica, galera. E, igual eu falei ao longo desse vídeo aqui, se esse vídeo atinge 50 mil likes, amanhã mesmo eu tô indo trollar o pessoal na rua. E se bater 100 mil likes, a gente vai colocar a Bruna vestida de mendigo. Pra fazer uma ideia que eu tenho aí muito louca, tá ligado? Porque eu nem contei nem pra régua ainda a ideia que eu tenho. Mas, né? É verdade. Mas você vai comprar aquela pantufa de unicórnio. Porque eu quero ser uma mendiga estilosa, gente. Uma mendiga com pantufa de unicórnio não existe, Bruna. Lógico que existe. Vai ser eu. É única. É. Gente, mendiga não usa coisa de unicórnio, amiga. Mas eu vou usar a mendiga. Mas eu vou ser uma mendiga fofinha. Mendiga desse jeito, você anda todo ferrado, todo cheio de graxa, barba grande, cara suja, Entendeu? Ai, Mike. É o que é louco? Ou então, se quiser, não pode arrancar a barba. Aí fica desse jeito. Não, não. Coloca a barba. Coloca a barba. O que vocês achou, galera? Ó, comenta aí abaixo. Que eu tô falando pro barba na minha boca. Bom, comenta aqui abaixo a opinião de vocês. O que vocês acharam. O que vocês acharam da nova roupa aqui. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários. Vamos bater um dedo no like aí, que é muito importante. E também, não esquece de se inscrever aqui. Porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal, meio dia. Beleza? Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E foi. E é nóis. E é nóis. E é nóis. E é nóis. Legendas por TIAGO ANDERSON